Lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma... Olá galera do portal High Speed Brasil e estamos em Interlagos, abertura da temporada de 2020 da Fórmula V. Serão duas corridas nesse sábado, os melhores momentos e os vencedores na categoria geral, você confere a partir de agora. Acelerando na pista, hoje não tem pra ninguém, o asfalto é cinza, a direção vai além, só a força do vento que te leva à frente. No toque pit do meu carro, sempre estou prefeito, com a chegada em vista, eu penso fundo na resta, o giro vai a mil, hoje não pode me esclarecer. Intensidade, adrenalina, vira pura emoção, dar início a toda a pista para ser o campeão. O bom é se realizar, no sentido da vida a buscar, a frente sei que vou chegar, no sonho peor. Acelerando na pista, hoje não tem pra ninguém, o asfalto é cinza, a direção vai além, só a força do vento que te leva a frente. No toque pit do meu carro, sempre estou prefeito. Com a chegada em vista, eu penso fundo na resta, o giro vai a mil, hoje não pode me esclarecer. Intensidade, adrenalina, vira pura emoção, dar início a toda a pista para ser o campeão. O bom é se realizar, no sentido da vida a buscar, com a asa sei que vou voar, pro primeiro lugar. O bom é se realizar, no sentido da vida a buscar, o bom é se realizar, no sentido da vida a buscar, Na frente sei que vou chegar No sonho menor O bom é se realizar E o sentido da vida buscar Com raça sei que vou voar No primeiro lugar Já já vai acender a luz vermelha Quando ela apagar vai estar valendo A primeira volta da Fórmula 1600 É a segunda prova da primeira etapa no campeonato paulista de automobilismo Você acompanhando ao vivo aqui na FASP TV E aí os pilotos partem da velocidade zero Vão para o início de corrida Lá à frente O Igor Costa e o Daniel Ebel Vão decidindo essa primeira posição Olha só o pilotão bastante equilibrado O Igor já caindo para terceiro Vai caindo para terceira posição O Igor Costa Quem assume a primeira posição é o Roberto Dallacosta Ali o Roberto na primeira posição Daniel Ebel passa também pelo Igor Costa É o segundo colocado Daniel Ebel que é da categoria Master Igor Costa com o carro amarelo número 88 Oito é o terceiro colocado Piloto da equipe Gara A equipe do Renato Marli Olha só como todo mundo vai encontrando seu espaço lá na reta oposta Quase faltou espaço para todo mundo É uma imagem muito bonita A imagem que traduz o automobilismo de competição Automobilismo paulista Fortíssimo Com a liderança do Roberto Dallacosta Piloto da equipe Juca Motors O comentarista Juca Gandelin Vai começando com o pé direito Essa nova fase da carreira dele Roberto Dallacosta é o primeiro Daniel Ebel é o segundo Terceiro colocado é o Igor Costa Vem ali pela quarta posição O carro número 7 do André Nobre Lado a lado com o Bruno Leme Bruno Leme número 78 por fora O André Nobre por dentro Vem o André Nobre para assumir a quarta posição Dallacosta é o primeiro colocado Assim ele vai tomando a primeira perna do S de baixa Bruno Leme ali Aparece lado a lado com o Rodrigo Calaça Todo mundo passando sem maiores problemas Pelos primeiros momentos da corrida Iago Garcia vai se colocando ali Em meio ao pelotão também Fritada de pneus à frente do Lélio Assunção ali Fritada de pneus do Oscar Moraes Vencedor da prova de ontem Ele é líder da temporada Roberto Dallacosta abrindo um pouquinho de vantagem Daniel Ebel Olha o mergulho Olha o mergulho do André Nobre Para assumir a terceira posição O Juca nunca mais vai ficar no boxe Durante uma corrida Dois carros dele Entre os três primeiros colocados O líder e o terceiro colocado Entre os dois Daniel Ebel Que coloca na alça de mira O carro número 17 do Roberto Dallacosta Não quer perder contato não Eles vêm para o complemento da primeira volta O carro número 17 é o carro do líder Do Roberto Dallacosta Bruno Leme vem Em movimentação de recuperação E linha de três Essa é a marca da Fórmula 1600 Por fora vai o André Nobre Que foi o campeão da Fórmula Inter em 2019 E perde posições do Dallacosta Perde posições do Dallacosta O Calaça foi quem se deu muitíssimo bem Ali o carro número 111 Do Iago Garcia Iago Garcia na segunda posição Traz com ele em terceiro O Bruno Leme Ou seja, os personagens mudaram todos ali E pode se preparar Essa é a cara da Fórmula 1600 Vai na liderança da prova O carro número 7 do André Nobre Bom, um piloto seu perdeu a liderança para outro, Juca Para outro, é, exatamente O Roberto voltou à categoria agora Nós estamos em desenvolvimento no carro dele ainda Mas ele é um piloto bem rápido Olha como vai lá fora O Lélio Assunção traz de volta ali Para cima do Rodrigo Calaça É isso aí O André Nobre já está em primeiro aí Piloto que veio para a categoria agora Veio da Inter Essa corrida promete, viu Os líderes já vão chegar aí Os caras que têm mais experiência E vai ficar legal Já está legal, né? Está bem bacana Olha onde foi parar o Roberto Dallacosta Que liderou toda a primeira volta Agora ele é o nono colocado Foi ultrapassado pelo Lélio Assunção O Igor Costa tem nesse momento o sétimo lugar Mergulha ali no bico de pato Para tentar a sexta posição Acaba enfrentando a resistência ali Mantenha a posição dele André Nobre é o primeiro colocado Bruno Leme é o segundo Iago Garcia é o terceiro Todos eles contornando a curva da junção Está ali o carro número 78 do Bruno Leme Que foi o campeão de 2017 Da Fórmula 1600 E foi também o campeão de 2019 Bruno Leme Da equipe Alfia Recebendo toda a pressão Do Iago Garcia Bruno Leme Um piloto muito experiente Um carro muito bom Equipe boa E olha ali E a briga vai ser intensa Até o fim Eu acho Ficou ensanduichado ali O André Nobre Cai de primeiro para terceiro O Bruno Leme assume A liderança da prova Aí o Nenê Finotti Que vai voltando para a pista Depois de uma rodada Luiz Finotti Que tem a 14ª posição na prova Carro número 38 Apesar dele ter a própria equipe dele Ele vem participando da prova Com o carro da Alfia E olha o Lélio Assunção Lado a lado Com o Oscar Moraes Neto Agora é briga Que vale a 2ª posição O Bruno Leme Vem 7 décimos de 2ª frente Cadê todo mundo? Está ali Bruno Leme Por fora o Lélio Por dentro o Oscar O Oscar mantém a 2ª posição O Lélio é 3º E vai atazanando a vida dele Bruno Leme Procura no espelho retrovisor E já percebe Que tem problema É a penúltima volta de corrida Qual é o problema dele? Essa disputa aí dos dois Que vem Numa motivação e tanto Num grande fim de semana Cruzaram a linha de chegada ontem Lado a lado Na abertura da etapa Está ali a bandeira Não é a bandeira da Cataluña não A bandeira vermelha e amarela Indicando falta de aderência Isso pode ser por conta da chuva Pode ser por conta de óleo Pode ser algum detrito na pista Uma peça de carro Que tenha caído No caso da bandeira Que nós observamos Instantes atrás Era exatamente a chuva Opa, tem mais gente rodando ali Era a chuva Na saída do oeste do Senna Formando Um filete d'água Olha como vai todo mundo Para fora Ninguém conseguindo Parar na pista Ninguém conseguindo Parar na pista É Luque Sabe E vai ficar Para a última volta No vácuo O Lélio O Lélio estava bem rápido Ontem no molhado O Bruno também Bem rápido E aí os três Aí não vão desgrudar não Olha aí O Oscar Moraes Já é o primeiro colocado Já passou pelo Bruno Leme Lélio Assunção É o terceiro Os três juntos Nesta penúltima volta De corrida O pelotão que vem ali No laranjinha Ali nós temos O Igor À frente dele O André Novo O Rodrigo Calaça O André Nobre O Alexandre Bonilha Que já é o quinto colocado É e o primeiro Na categoria Master Fez uma corrida De recuperação aí E já é o quinto Lélio Assunção Tentando de um lado Para outro Vem em busca Da segunda posição Que agora é do Bruno Leme A liderança da prova É de Oscar Moraes Neto O piloto da equipe Gara Ele que venceu A prova de ontem Eles vêm para abrir A quinta posição A do Alexandre Bonilha Líder da categoria Master O sexto é o Rodrigo Calaça O sétimo é o André Nobre O oitavo é Igor Costa O nono é Roberto Dallacosta E o décimo é o Rogério Teixeira O décimo primeiro é Daniel Ebel O décimo segundo é Eduardo Valle O décimo terceiro é o Nenê Finotti O décimo quarto é o Arthur Scherer E o Davi Nóbrega Acabou ficando Depois de sete voltas de corrida Bruno Leme Retoma a primeira posição Nessa abertura De última volta E olha só O Wagner Gonzalez Manifesta o palpite dele Que faz todo sentido O Lélio Tá ensaiando o bote Pra última volta Pra bobo ele não serve Não Assunção a aderência ali também Diminui um pouco né Chega muito rápido E movimento de subida E olha vai rodando o Oscar Vai roscando Vai rodando o Oscar Moraes Teve de passar pela área de escape O Bruno Leme Pra evitar um choque Com o carro desgovernado Do Oscar Moraes Neto Vai chegando pra cima dele O Iago Garcia O Iago pode levar Essa terceira posição Veja aí O Iago Vai tentar o mergulho Toma fechada de porta Do Oscar Moraes Enquanto isso O Lélio Assunção Vai na primeira posição E muito à frente Do Bruno Leme Teve alguma dificuldade Também o Bruno Leme Porque perdeu Todo o contato Olha como ele vai lá fora No bico de pato Sai lento Tentando trazer o carro na manha Falta um pouquinho Só pro fim da corrida Lélio Assunção Carro número 44 Da equipe Sun Race A equipe do nosso Sandro Freitas Vem pra última frenagem Da corrida Já altera o traçado Agora é pé embaixo Até o fim da corrida Lélio Assunção Vem pra primeira vitória dele Na temporada de 2020 Ele que é o vice-líder Do campeonato Vai assumir a liderança isolada Por quê? Porque o Oscar Moraes Vencedor de ontem Vem pra cruzar A linha de chegada Em terceiro Lélio Assunção Tem só mais uma curva Pela frente Essa é a Fórmula 1600 Ganhando um tempero todo Especial Com a presença da garoa Em Interlagos Ele já aponta Na reta de chegada Já vê de longe Bandeira quadriculada Serra os punhos Comemora Lélio Assunção Mais uma dele Na Fórmula 1600 Isso aí Corrida espetacular É... Seco Chuva Escorregadio É... Direito a sair de pista Na última volta E essa é a categoria Parabéns a todos Os preparadores Ao Lélio Sandro Corridão Lélio Assunção Oitavo colocado Roberto Dallacosta A nona posição É do André Nobre E o décimo colocado Daniel Ebel Segundo colocado Na classe Master O décimo primeiro geral Terceiro da Master É o Rogério Teixeira O décimo segundo É o Eduardo Vale Que fica com a segunda posição Da categoria Light Em décimo terceiro Luiz Carlos Finotti O Nené Finotti O décimo quarto colocado É o Arthur Scherer E em décimo quinto O Davi Nóbrega Que já Havia recolhido O carro número 29 Para os boxes Da Fórmula 1600 Nessa primeira prova Da Fórmula 1600 São Paulo Parabéns a todos Vocês pilotos Da Fórmula 1600 Isso Parabéns Parabéns Desta hora Light na primeira prova Porque amanhã Tem mais prova Amanhã tem mais prova Aqui vamos jogar Para uma foto em geral Parabéns a todos Vocês pilotos Isso Já sabe Valeu Até amanhã Até amanhã Aqui comigo Oscar Moraes Vencedor da primeira Corrida da Fórmula 1600 em 2020 13 milésimos Essa foi a vantagem Sobre o Lélio E veio a vitória Em 2020 já Como resumir Essa primeira corrida E esse primeiro final De semana Que teve um pod Na segunda corrida Foi bem legal Sexta-feira Foi muito ruim Nossa Mas muito mais por mim Aí eu estava em ritmo De férias ainda Mas de sexta para sábado O time trabalhou bastante E foi bom A corrida foi bem disputada A gente abriu 23 segundos Para o terceiro colocado Eu e o Lélio Muito limpa E a gente estava andando Meio que Um segundo mais rápido Que o pessoal por volta Então Foi bom Foi bom Para começar o ano Com uma vitória Hoje terceiro E vamos disputar o campeonato Até o final É isso Expectativa muito grande Um campeonato Começando ainda E me fala desse verão Como é que vocês estão lidando Que era para estar um tempo quente Com os carros agora Nessa época Era para estar um tempo quente E está esse clima Hoje a prova foi bem complicada No meio da prova Eu freiei E começou a chover Acabei até Saindo da pista Rodando no final Porque rodou Choveu muito E está complicado Mas acho que Daqui a pouco Vai fazer o verão A gente espera Porque verão Com essa chuva toda Não dá Fechado É isso É isso E abriu Estamos de volta É isso aí Parabéns Valeu Sucesso na próxima Valeu Obrigado gente Galera Aqui comigo Lélio Assumpção Venceu a segunda corrida Da Fórmula 1600 Ontem Foi um bilésimos Hoje a vitória Começo de temporada Espetacular Lélio Foi demais Ontem Eu e o Oscar Estava chovendo Eu e o Oscar Conseguimos abrir Do terceiro lugar 22 segundos Durante a prova E aí ele veio Para pegar meu vácuo No final Como já era de se esperar Na terceira Na hora que deu A bandeira de três voltas Ele já não me passou mais Falei Bom Tem que arrumar Alguma estratégia Aí eu acabei Errando a marcha Subindo a junção Ele acabou me passando E eu vim no vácuo dele E por treze milésimos De segundo Eu não consegui passar Mas foi uma disputa Sensacional Limpa como sempre O Oscar O cara pilota demais O grid hoje Esse ano está muito forte Então Eu acho que vai ser Muito melhor Que ano passado E hoje a corrida também Eu vim ali Em terceiro e quarto Com o Oscar O Bruno Leme E o Iago Brigando pela primeira posição E aí no final Começou a chover Era tudo que eu queria Estava rezando a prova inteira Para chover E aí acabou tendo um toque Do Oscar e do Bruno E eu na última volta Consegui subir em primeiro E foi sensacional É começo de campeonato Do jeito que eu queria Vamos para cima Esse ano Mais forte do que ano passado Então Parabéns pelo resultado E sucesso na próxima disputa Que está chegando já Valeu Obrigado E queria agradecer também Todos os meus patrocinadores Por estarem colaborando Esse ano Por vocês Que eu Graças a vocês Que eu consigo correr Realizar esse sonho E tentar buscar o título Valeu Valeu pessoal do High Speed Fala galera Eu estou aqui com o Rodrigo Calaça Ele que está Venceu pela terceira vez consecutiva Veio disputando aí Fez tempos melhores Que muitos pilotos Que estavam no grid Nesse final de semana Como é que você vê isso? Toda essa evolução? É Mano É É coisa de trabalhar Em cima de resultado A gente vem andando Andando Aí no final do treino No final Tudo que a gente faz A gente faz uma apanhada De dados aí Compete com quem andou Mais rápido Quem andou mais ledo E vai arrumando De pouco em pouquinho Aí vai dando esse resultado Agora a gente está Pouca coisa atrás Dos caras que andam rápido E vamos para cima Daqui a pouco a gente chega neles E agora Vi estrutura nova de boxe Tudo arrumadinho Chocolatinho até Muito legal E o que podemos esperar Com esse apoio financeiro Que está vindo aí A melhora Parece cada vez mais sol Agora Só depende de mim Depende da gente Só Equipamento que a gente está tendo Estamos tendo Todo esse feedback financeiro Vamos que vamos Agradeço o plano saúde E também é uma linha Gara Competition Que faz tudo pela gente Tá certo Rodrigo Parabéns por hoje Boa sorte Nas próximas E continua acelerando Desse jeito Que deixa todo mundo Feliz com essa pilotagem Falou Obrigado Rodrigo Os coachs foram muito bons Me deram boas instruções E eu fui bem Graças a Deus E aí Como é que é Tá do lado de fora Passando instrução Olha A emoção Acho que é maior ainda Do que tá na pista O David já compete Com a gente De kart No Speed Park E aqui nos treinos Ele já mostrou Uma boa desenvoltura Fez bons tempos Nos treinos livres E surpreendeu A gente da equipe Que esperava um bom resultado Dele Mas foi até melhor Do que a gente esperava Tivemos diversos problemas Tivemos problemas Módulo de injeção Passamos essa madrugada Em Piracicaba Trouxemos um módulo novo Colocamos o carro Para funcionar E apesar de todos Os problemas Que enfrentamos O David conseguiu Um ótimo terceiro lugar Hoje Meu Pedrão Muito bom E o que esperar Para as próximas Agora é treinar Treinar bastante Treinar com o máximo Que eu puder E vir para pegar o primeiro Com certeza Tá certo Parabéns para os dois Para a equipe Para todo mundo Bernard Nosso querido Caipira E o David Aqui que foi Terceiro lugar Na Fórmula 1600 Na primeira disputa No sábado Fórmula V e Fórmula 1600 Andaram juntas E a vitória Ficou com o Oscar Moraes Por 13 milésimos de segundo Já no domingo Segunda corrida Iléia Assunção Ficou com a vitória A Fórmula 1600 Volta a se reunir agora No final do mês de abril Para a segunda etapa Da temporada de 2020 Matheus Furlan Para o portal High Speed Brasil Lava uma Lava outra Lava uma Lava outra Lava outra